O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia, o CREA, está promovendo entre os municípios do interior diversas palestras e treinamentos. E hoje é Rolim de Moura que será o palco para as discussões do Conselho. Edson Rigoli, presidente do CREA Rondônia, comenta sobre as recentes ações do Conselho. Estamos fazendo vários treinamentos pelo interior do estado, nas nossas inspetorias, cumprindo a promessa que a gente fez. Estamos comprando 100 dias na gestão do CREA Rondônia, onde as promessas de campanha eram aproximadas do interior, está mais presente nas cidades do interior, mais presente para os próximos profissionais. E aí, qualificação também. Estamos fazendo o curso de RT e CATE. São dois cursos que envolvem a vida profissional, documentos que envolvem a vida profissional dos engenheiros. E isso qualifica e também aproxima o Conselho dos profissionais. Já Renilda Aires, coordenadora do programa Mulher, fala a respeito da iniciativa de inclusão feminina na autarquia. E temos assumido esse compromisso com o nosso presidente Edson Rigoli, de realizar ações que possibilitem a maior participação das engenheiras dentro do sistema. O treinamento a respeito da notação de responsabilidade técnica e da certidão de acervo técnico acontecerá nesta sexta-feira, dia 12, às 7 horas da noite, sendo promovido pelo Confea e pelo CREA. O treinamento a respeito da notação feminina na autarquia.